E aí, meus loucões e loucuras desse pra... Opa! Você viu meus negócios? Que negócio? Os que eu uso pra gravar, pô. O boné, a bandana em óculos. Não, mano. Eu não tô achando aqui, mano. Como é que eu vou gravar? Ah, vai. Procura lá fora, véi. Tá ligado a padaria aqui embaixo do prédio? Vai lá que talvez esteja lá. É, pô. E aí, meus loucões? Tranquilo com vocês? É? Pá, olha aí, tô aqui. Os doidos... Ah, o que que tá rolando aqui? Mano, eu quis te imitar aqui, mas eu fiquei meio mosca, véi. Ah, mosca. Bom, meus caros, eu tenho uma pergunta muito séria pra vocês agora. Vocês já tiveram alguma decepção virtual? Eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês, que a minha primeira decepção virtual foi na época do Orkut. Lembra aquele A de geral, perfil lotado, vamos adicionar todo mundo sem conhecer? Tipo, você conhecia 100 pessoas no seu perfil, as outras 800 você nem sabia quem era. E eu vou contar uma coisa pra vocês, eu... Avião. Adicionava pessoa pra caralho sem saber quem elas eram. E geralmente eu era bobão e adicionava um monte de fake. Acho que todo mundo fazia isso, mano. Adivinha aquelas gostosas lá. Era pra ter status também, né? Quem tinha perfil lotado era mais zica. Ah, era muito status. Era muito status. Enfim, minha primeira decepção virtual, primeira decepção amorosa virtual foi perante um fake, um perfil fake. Eu acho que se eu olhasse o perfil que eu adicionei daquela garota na época, se eu olhasse ele hoje em dia eu ia falar Puta Christian do passado, você é lesado pra adicionar uma menina desse jeito. Os fakes na época tinham aquela saturação de contraste, aquela bordinha recortada. Não tinha Instagram, mas os filtros das fotos fakes eram fodas já, não era? É porque tinha um programa lá que eu esqueci o nome, que todo mundo usava pra poder mexer nas fotos. Então todo mundo usava os mesmos efeitos, mano. No Orkut. No Orkut. Aí tinha doações de fotos fakes. Depois dessa garota vieram tantas outras com a mesma foto que eu falei, meu Deus, essa foto é popular. Vai dizer se vocês nunca viram essas fotos na época de Orkut. Essa, 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 essa... Devem achar que eu sou louco aqui em casa. É por isso que esse é o nome do canal, né? Beleza, aí adicionei essa garota, a gente trocou mó ideia no Orkut. Não existia WhatsApp na época, não existia Instagram, não existia Facebook, era Orkut. Chamei a garota pra ir no cinema. Meu irmão, cheguei no shopping Era o Beuzebú me esperando Pensa no King Kong Pensa, velho, no Sabe o planeta dos macacos A revolução, assim Era mistura todos os macacos Ela deu um sorriso e foi vindo na minha direção Falei, é ela É, ela é fake Sabe qual era o nome da menina? Stephanie Brito com Y É muito nome de fake, né? Stephanie Brito Os anos foram passando, as gerações foram mudando E agora é muito mais fácil saber se é um fake Te adicionando, você não tem mais essa parada de vida fake Mas isso aí é verdade Na época que eu tinha um Orkut Toda menina bonita que me adicionava Eu já tinha certeza que era fake É bonita, é fake Já é, certeza Você não colgava no seu taco? Tipo, eu sou gato Não, eu era muito feio, mano Eu falei isso num vídeo meu esses dias Eu era muito feio Nossa, mano Desculpa Hoje em dia, o que mais rola, assim Você ainda vê perfil fake, mas assim É de gente famosa, né? A pessoa cria um perfil dizendo que é a Ivete Sangalo Quando você vai ver, é a menina que trabalha no balcão da padaria ali embaixo A menina fala assim Ah, o Caio Castro me seguiu no Instagram Não é o Caio Castro É Não é Hoje as crianças, os adolescentes estão muito mais ligados Acho que tem moleque de 13 muito mais ligado que eu Ainda sumiu bobão O que eu tô falando pra vocês é que hoje é muito mais seguro a decepção virtual A decepção virtual não vai ser perante a fakes Vai ser perante ao seu ciclo social Vai dizer se você nunca teve uma decepção virtual Que uma amiga sua te apresentou Ou que um amigo seu te apresentou Que é amiga de um amigo e tal Aquela menina que você, antes de conhecer ela Você já vai no Instagram dela Já olha assim Opa, é gata, eu vou conhecer essa mina Eu tenho chance, ela é solteira É solteira, puta, eu vou pegar Ah, ela é tranquila Se você souber chegar, nossa Quando você vê que tem chance com uma garota Você já olha no Facebook, no Instagram dela Você stalkeia pra caralho E aí que vem a decepção virtual Porque você conhece a garota pessoalmente Ela não é nada do que ela aparentava ser nas redes sociais Dá uma raiva, velho Mas eu acho que o que mais me dava raiva Era quando uma amiga minha me apresentava Uma amiga dela falando assim Oh, ela tá solteira, tal Pesquisava, achava a mina gata pra caralho Nem gata pra caralho Às vezes super simpática Ela já passava o WhatsApp Aí tem aquela conversa de WhatsApp Antes de se encontrar A garota falava Até a cor da unha dela De tanto que ela se comunicava com você Já tava brother Já, já tava íntima já Aí você conhece a mina pessoalmente A mina é um brócoli De tão vegetal que ela fica quieta, né? Tem essas mesmo É a fusão das abobrinhas, menina É, mano A mina conversa Fala mais que você, na verdade, né? Tem muita menina que fala mais que você Você vai conversar com ela em Facebook E em WhatsApp A mina fala o dia inteiro, mano Aí quando você vê ela pessoalmente Ela é tipo É muda Não tem coisa pior do que Você encontrar a mina no primeiro encontro, né? E ficar esse clima assim Ficar silêncio, mano Isso aí já estraga tudo Ficar mudo, né? Então o que vocês demonstram Você nas redes sociais Mostrem Caralho Hoje tá tendo tipo Um enxame de avião aqui É o convento dos aviões A gente vai falar e passa o avião Acho que tá tendo copa de novo Eu não tô sabendo Enfim, então parem de pagar Ser uma coisa que você não é Isso é muito ridículo Então, se você é super simpático no WhatsApp E você é realmente super simpático Demonstra-se isso pessoalmente Porque é um saco Quando você começa a conversar com uma pessoa virtualmente E aí dá uma situação Ou amiga que apresentou vocês Bota vocês frente a frente E não sai nada Não é nada mesmo Nem caga ela não caga Porque não sai nada Mas isso a gente tá falando Do jeito da pessoa ser, né? Agora a gente vê um bagulho também Que me estressa muito É na aparência da pessoa Ela aparenta ser uma coisa virtualmente Enquanto você vai ver É outra pessoa, na verdade Quase a Stephanie Brito É quase o fake, né? É Eu vou contar uma história agora, né? Sou um cara que eu tenho poucas amigas Eu não tenho muitas amigas E assim, eu gosto muito de fazer amizade Então assim, às vezes Uma amiga minha vem e fala Ó, tem uma menina querendo te conhecer A gente queria sair hoje e tal Não sei o que Aí uma vez aconteceu isso Eu falei, beleza Então vamos sair então Vamos pra algum lugar Eu fui fuçar as redes sociais dela Porque o homem é muito curioso Não sei se mulher é assim Não, mulher também deve ser assim, né, mano? Igual Ela conta até quantos gominhos na barriga o cara É Fala assim, esse aqui é da hora Esse aqui tem oito Tem oito, vixi Vixi, esse tem oito Eight packs Aí eu fui olhar lá o Instagram da menina Fui olhar o Facebook E ela tinha muita foto, mano Muita foto Sabe aquelas minas que postam Três, quatro fotos por dia? Ela sempre tirava foto Praticamente na mesma posição Que era foto de cima, assim, ó Ih, aí lascou Todas as fotos eram de cima Eu pensei assim, mano Será que é porque ela gosta? Deve ser porque ela gosta de tirar foto assim Porque eu também Né, porque eu, por exemplo Eu tenho um Jeitos já fixos Que eu sei que a foto vai ficar legal comigo Ela Tem uma franjona, assim, ó Então ela só tira foto de franja, assim Tampando o rosto quase inteiro Legal Legal Eu acho legal Minas que tem franja Tem muita menina que fica muito bonita de franja Chegou no rolê Que a gente Quando eu cheguei Eu descobri Porque que ela só tirava foto de cima Tipo, ela era muito linda Nas fotos, assim Que eu falei, né Mas pessoalmente, mano Ela tinha uma testa Que, tipo, ia até a metade da cabeça Assim Aí que eu Onde a testa? Tipo, a testa dela começa aqui, ó Um bagulho aqui no meio Assim, ó Tá ligado? Aí que caiu a ficha Porque que ela tirava só foto com franja Tá ligado? Ela tava sem a franja Quando eu cheguei A cabeça dela é o ovo, né? O ovo de páscoa A minha pior experiência com uma garota Que aparentava ser E na vida real não era Eu pagava pau pra garota e tal Fui conhecer ela pessoalmente Já tava no jeito Já conversava com ela Super legal Amiga de uma amiga minha Era pra pegar Era Tava no jeito pra pegar Entendi Eu peguei Peguei Tá Peguei, beleza A característica dela não me incomodou tanto Me incomodou ver O tamanho da característica Que ela não mostrava Velho, a menina apresentou a garota pra mim Tal Conversei, conversei Chamou pro rolê Foi pro rolê A menina só tirava foto como? De baixo De cima Sabe lordose? Que a pessoa fica com a coluna assim Pra trás? Então Ela não tinha lordose aqui No ponto padrão Ela tinha lordose de nariz Caso ele aqui tem um quebra-mola aqui Quebra-mola A lombada Sabe nariz de bruxa? O nariz envergava tanto Que ele já dava um monte de Everest Os cravos do nariz dela Faziam escalada no nariz Tipo Ah, não adiu Vamos subir aqui no nariz Se nascesse uma espinha no nariz dela A espinha caia Então eu acho que aí se cria um padrão de enganar as outras pessoas nas redes sociais Então se cria um padrão engraçado Que tipo A menina que não tem peito Só vai tirar foto com aquele sutiã Que uma vez eu fui numa loja que vende sutiã Aí a menina chegou e falou Eu quero um sutiã que dê volume A função do sutiã era esse A grossura do sutiã era esse aqui, mano Então mesmo que você não tenha peito Parece que você tem um peitão, mano Se eu botar agora vai parecer que eu tenho um seio Aí como é que ela vai tirar a foto? Ela vai usar o sutiã que eu falei Que é pra dar volume E ainda vai espremer o peito Então ela vai se abraçar, tá ligado? Ela vai tirar a foto assim, ó Pode crer Assim, ó Isso Ela se abraça Mano, falta sair tipo Leite do peito Que nem tem Dá pra amamentar, mano Essas minas não tem leite Mas amamenta Se você aperta Ela aperta tanto que vaza assim Os vítimas saem o branquinho Mina que tem peito muito grande Ela espreme mais para recalque das invejosas Tipo, ah Vai esfregar na cara Vai esfregar na cara Então ela já tem peito grande Se ela tirar uma foto normal Já estoura tudo Mas ela espreme mais Então fica um peito subindo em cima do outro Tipo, competição do maior, sabe? E ela tira uma foto daquela E a primeira coisa que um homem Pensa quando ele vê uma foto daquela É tipo, espanhola E a mina que não tem peito Você pode perceber que Nenhuma foto dela Ela tá de decote Não, tem uma amiga minha Que ela não tem peito Assim, ela é É uma tábua Lisa Eu tenho até pena Porque tadinha, velho Ela deve sair com as amigas Você deve ficar deprimida Porque ela não tem, mano Nada Você vira ela, bota a roupa Passa a roupa É, você passa assim A roupa E sendo bela, deitada Só que como pensar só Ela tem uma bundona gigante Tem uma bunda Que mundo Então todas as fotos dela Ou é de costa Ela tira de costa pro espelho, né? Quase todas O brindas, né? Tira um derrame E eu acho que a garota com perna fina O que ela faz? Nunca vai tirar foto de perna Então, quando você analisar Vocês jovens analisarem o perfil de uma menina Você vai ver Se ela não tem perna Você nunca vai achar uma foto dela com perna Se bem que tem um jeito de disfarçar, né? A menina que tem a perna fina Se ela tirar foto, por exemplo, sentada Por exemplo, você senta numa cadeira Parece que sua perna é maior Quando você senta na cadeira Dá mais volume Porque esmaga e espalha Então ela vai tirar foto ou sentada Forçando assim Empurrando a perna em cima da cadeira Aí bota uma amiga no colo ainda Pra espalhar mais Isso, aí bota a amiga no colo E tira de cima Aí parece que tem uma perninha Boa Bota uns tijolos ainda Pra dar mais peso É, bota um saco de cimento Aí espalha mesmo Aí espalha E a menina que não tem bunda Ou que tem bunda pequena Já é aquela padrão, né? É envergando a coluna assim, ó Falta quebrar no meio, mano Eu acho que depois de cada foto Que a menina tire Ela já tem que pegar a cadeira de rodas Quero mostrar minha bunda Mas ela não quer mostrar, tipo Sendo vulgar Então ela vai mostrar a bunda E aí vai ter aquela enganação de legenda Tipo, na legenda vai estar assim Olha em meu cabelo como cresceu Tem alguém olhando pra cabelo aqui? Tem alguém falando de cabelo aqui nesse bairro? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê disfarçar, ela tá querendo camuflar a intenção dela. Se tiver um parente olhando ali, opa cabelão, a tia lá, ô que cabelo bonito não, é bunda, é rego, é bunda é cu, é cu tá bom, mano não, mas na moral, e essa é outra parada que dá raiva, porque tipo, as meninas que, elas trabalham a foto delas na legenda pra não parecer vulgar isso é uma coisa que dá muita raiva tipo, a menina tá na praia com o biquíni tá rachado, mostrando o peitão, valorizando só tampa o bico, né? Só tampa o bico aí tira aquela foto de trás mostrando a bunda aquela foto de frente, ou pede pra mãe tirar uma foto de frente pro mar, aquela luz assim bota lá na legenda praia, sol, biquíni mesmo, mas não, sol e um corpão do caralho, sou gostosa é pros caras ficarem excitados e bater uma b... mas não, cê vai na legenda da mina, é tipo, always believe always believe no quê? De biquíni a mina ainda tá lá, acredite no que você pode fazer, porque acreditar é poder é poder o quê? é poder o quê com uma foto de biquíni? Cê não pode dar cê vê aquela bunda ali, cê não pensa em poder acreditar cê pensa na bronha, entrando na... na... dentro daquele biquíni lá que cê tira a foto, então ó, aquela foto tá mais pra capa da playboy do que pra uma legenda always believe aí bota aqueles cimbrinhos de paz assim é, pode crer menos símbolo e mais realidade nas legendas por favor, fim, é nóis bom galera, é isso aí, o Lucas... overdose de Lucas Lira aqui no meu canal espero que vocês tenham gostado do vídeo, cliquem na cara dele pra ir pro canal dele se inscrevam lá, ele tem uns vlogs bacana, daora, não tem rixa, nóis é brother, porque sempre falam que tem uma rixa, no último vídeo a gente já falou disso assistam o nosso último vídeo que a gente postou quinta-feira sobre tamanhos de pintos pede o like, pede o like também vai sair vídeo meu com o Cris lá no meu canal também, então é bom você se inscrever lá e se você gosta do canal e apoia o que o Cris faz é o meu bordão é? é eu tô passando um tempo aqui na casa dele, então a gente tá aproveitando pra gravar junto porque a gente sabe que vocês gostam, a gente tá fazendo um esforço tá deixando de sair com uma galera aí tem uma banca de youtuber aqui em São Paulo e a gente tá tirando esses dias pra gravar então, por favor, deixa o seu like pra compensar o esforço aí clica no gostei e se você já tá logando na sua conta pra clicar no gostei e não tá inscrito aqui no meu canal, chegou hoje aqui no canal tá conhecendo a gente hoje, ou conhecendo eu, conhecendo ele hoje se inscreve aqui no canal aqui embaixo se você se inscreve, eu posto 4 vídeos por semana aqui no meu canal então você se inscrevendo e não perde mais nenhum, fechou? e nossas redes sociais vão tá aqui na descrição sigam o Lucas Lira lá no Face, no Twitter e no Instagram dele e eu também no meu Face, no meu Insta e no meu Twitter sigam lá que a gente tem um contato mais direto beijo do louco, retweetem bastante esse vídeo compartilhem bastante e vamos soltar esse vídeo no mural dessas dessas meninas aí que ficam enganando nas redes sociais porque enganar em rede social não dá é nóis, tchau uou tchau tchau